Essa é uma história de muito tempo atrás, do tempo que os seis ainda eram os dominantes desse nosso mundo. E como tais, submergiram perante a maior droga do tempo deles. Alguns podem pensar que é a bebida, mas não, não, não. De forma alguma, essa droga é o poder. E essa é a história de como tal poder trouxe caos e corrupção à antiga Viena. Esse é Medida por Medida. Medida por Medida. E finalmente, eles vão pagar.